Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando as nossas atividades, até semana passada a gente falou do modelo de Hutterfor, então é um modelo nuclear, em que eu tinha um núcleo, um núcleo prótons e nêutrons, na verdade os nêutrons eram partículas previstas por Hutterfor, mas que foram, conseguiram ser descobertas posteriormente, e os elétrons ao redor do núcleo. De novo, vou retomar a pergunta, o que o Hutterfor não conseguiu ou não se propôs a explicar com o seu modelo? Como os elétrons, de fato, estariam ao redor do núcleo? Se eles estariam orbitando o núcleo, se eles estariam em regiões definidas, definidas, como que isso funcionava. E aí, boa parte das explicações a respeito da composição da eletrosfera, dessa região de eletronostão, passou pelo entendimento de fenômenos relacionados à luz, ou a como a luz interage com a matéria. Então, o Hutterfor não se propôs a explicar a eletrosfera e exatamente esse ponto que a gente vai trabalhar a partir de agora. A gente vai esquecer um pouquinho o núcleo do átomo, vai deixar ele um pouquinho de lado, posteriormente ele vai ser retomado, vai ser trabalhado na química nuclear, mas o foco agora é entender a eletrosfera do átomo. E aí a gente vai precisar entender um pouquinho das interações dessa eletrosfera com a luz, ou das produções das emissões luminosas. E aí eu volto um pouquinho um tempo, né? Vocês já devem ter visto algo parecido com essa figura aqui, né? E talvez até reconheçam esse cidadão que está presente aqui na foto, né? É o Sir Isaac Newton, né? Um grande físico que contribuiu demais com a área da matemática, com a área do cálculo, com a física clássica, que é a física dos grandes corpos, da movimentação. E existe uma figura clássica que é do Newton trabalhando com a luz, né? Investigando a luz. Então ele coloca um prisma diante de uma fonte luminosa branca e verifica que a luz ao passar pelo prisma forma um espectro, ou seja, um conjunto contínuo de cores diferentes. Então a luz subdivide-se nos seus diferentes componentes. Nesse caso a luz branca subdivide-se nos componentes que vão do vermelho até o violeta, ok? E a gente pode dizer que o Newton foi o primeiro a fazer um espectro da luz, ou seja, a decompor a luz, né? De seus diversos componentes. Então a gente passa a perceber que a luz não é mais composta, ou a luz branca não é mais composta apenas de um componente, mas assim de um conjunto de componentes que tem alguma diferença entre si. Sinceramente, a primeira vez que eu vi essa figura foi neste formato aqui, né? Se alguém vocês conhecer, é a capa do disco do Pink Floyd. E aí, posteriormente, na escola eu aprendi que isso tem a relação com o disco do Newton, ou com o experimento de Newton, um prisma de Newton. Mas o fato é que agora a gente começa a pensar um pouquinho mais a respeito da luz, né? Isso foi em 1666, um 666, ano clássico. E a gente começa a, então, a partir dessa época, começa a se trabalhar, a tentar entender do que a luz é composta, do que a luz é feita, e quais são as características de cada componente da luz, até que a gente encontra um negócio chamado espectro eletromagnético, ou propõe, como explicação da luz, uma ideia de espectro eletromagnético. Na verdade, agora a gente não está mais falando de luz, a gente está falando de ondas eletromagnéticas. Daqui a pouco eu volto nessa figura, mas a gente começa a entender a luz como um conjunto de ondas eletromagnéticas que se propagam na direção que tem um campo magnético e tem um campo elétrico. Então, são ondas, não tem matéria, não tem matéria, não ocupam espaço, mas carregam energia. Então, são ondas eletromagnéticas. E essa compreensão da luz como onda eletromagnética faz a gente, a partir de diferentes experimentos, diferentes conhecimentos, chegar ao espectro eletromagnético, que é representado nessa figura aqui, de diversas maneiras. Então, aqui eu tenho uma representação mais simplificada da luz, ou das ondas, incluindo dentre elas a luz. Aqui, alguns dados de frequência dessa onda, aqui alguns dados de comprimento de onda dessa onda, e aqui dados de temperatura. Calma, vamos entender o que significa cada uma dessas coisas. Então, as ondas, elas são definidas por duas propriedades, as ondas eletromagnéticas, pelo comprimento de onda que elas têm e pela frequência. A gente já vai entender melhor o que significa isso. Mas a frequência é a oscilação que a onda tem. Lembra? Não é uma onda eletromagnética que oscila o campo elétrico e o campo magnético? Quanto mais ela oscilar em um determinado espaço de tempo, maior vai ser a frequência dela, mais ela tem aquela oscilação, mais ela tem aquele ciclo de oscilação ou de repetição. Então, maior é a frequência. E o comprimento de onda, se a gente representar a onda por um modelo como esse daqui, o comprimento de onda é a distância entre duas repetições da onda. Então, daqui até aqui, a onda se repetiu. Então, tem que ser um comprimento de onda para esse pedaço da onda. Só que, conforme eu tenho radiações diferentes, então, radiação micro-ondas tem um tipo de comprimento de onda e uma frequência. Radiações de raio-x tem um tipo de comprimento de onda e uma frequência diferente. Então, a gente tem ondas com características diferentes e essas características são trabalhadas em termos de comprimento de onda e em termos de frequência, ok? E é claro, se eu tenho comprimentos de ondas e frequências diferentes, as diferentes radiações vão ter energias diferentes. Então, a energia proveniente de uma micro-onda não é a mesma energia proveniente da radiação ultravioleta ou dos raios-x, tá? Então, a gente tem comprimentos de ondas, frequências diferentes e energias diferentes. E aqui eu vou voltar nessa figura mais tarde, mas é a temperatura relacionada a cada uma das cores do espectro, da parte visível do espectro. Uma figura um pouquinho mais simplificada do espectro pode ser vista aqui. Então, eu tenho, ó, de novo, a representação simplificada das ondas e as diferentes classificações, tá? Nosso organismo, ele só consegue enxergar um conjunto de ondas eletromagnéticas que está nessa região do visível, ok? Então, só uma pequena parcela de todo tipo de onda que existe no ambiente é o que a gente consegue enxergar, que é o que a gente chama de região do visível, que vai ali do vermelho até o violeta, ok? Detalhes, agora eu começo a chamar a atenção um pouquinho mais para as características da onda. Então, ó, comprimento de onda. Comprimento de onda é uma medida de distância entre uma repetição da onda. Então, ó, imagina que eu comece a medir daqui, daqui até aqui, eu tenho uma repetição. Então, essa distância entre duas cristas ou dois vales da onda é o que a gente chama de comprimento de onda, tudo bem? E o comprimento de onda é medido em metros. Por quê? Porque é uma medida de comprimento. Então, aqui, por exemplo, tem, ó, a medida de comprimento de onda de uma onda de rádio, né? Essas que a gente utiliza, que chegam nos dispositivos e dão um sinal para o rádio funcionar. É da ordem de 10 metros. O comprimento de onda de uma micro-onda é da ordem de 10 elevado a menos 3 metros. Então, é algo infinitamente pequeno. O comprimento de onda da radiação visível varia de 10 a menos... varia ali em torno de 10 a menos 7. O comprimento de onda dos raios X, 10 elevado a menos 11. Então, são valores muito pequenos. É por isso que várias vezes você vai ver a anotação nanometro. Nano significa 10 elevado a menos 9 metro. Tá ok? Então, comprimento de onda é uma medida de comprimento que caracteriza ou ajuda a caracterizar aquele tipo de onda. A frequência, como eu falei, é a quantidade de repetições da onda em um determinado intervalo de tempo. Então, quantas vezes se repete por segundo? Então, eu tenho alguma coisa por segundo. A unidade de frequência é 1 sobre segundo. Então, número de repetições por segundo. Ok? Bom, se eu tenho metro e 1 dividido por segundo, se eu multiplicar metro dividido por segundo, metro por segundo eu tenho a unidade de velocidade. Velocidade é metro por segundo. Então, a velocidade de uma onda se mede a partir dessa relação. Comprimento de onda vezes a frequência. Ok? Então, a gente tem isso daqui no nosso espectro eletromagnético. Radiações com menores comprimentos de onda próximas ao raio-x, raios-gama. Radiações com maiores comprimentos de onda próximas aos raios, às ondas de rádio, aos radares, às micro-ondas. E ali no intermediário a gente tem a região do visível, que é aquilo que nossos olhos conseguem captar as diferentes cores que existem, por exemplo, no arco-íris. Ok, então, se a gente pensar um pouquinho o que tudo isso tem a ver com os átomos, com os elementos químicos. Qual é a relação que foi estabelecida ou como se começou a pensar nisso? Você concorda que toda vez que eu aqueço um objeto metálico ou não metálico, ele tende a começar a emitir radiação? Na verdade, todos os corpos estão emitindo radiação. Você é um corpo que está emitindo radiação. Por quê? Você está recebendo radiação do ambiente e emitindo radiação. Essa radiação não fica junto com você. Você acaba emitindo novamente. Agora, pensa. Se eu começo a aquecer um objeto, esse objeto ganha energia na forma de calor e emite energia na forma de luz. Eu estou vendo a luz deixando esse objeto. Bom, se ele está ganhando energia e emitindo energia, por que isso acontece? Qual é a relação e o que isso tem a ver com a estrutura desse elemento? Se a gente for pensar e for fazer estudos a respeito disso, a gente poderia aquecer diferentes objetos a diferentes temperaturas e tentar investigar as diferentes cores que eles emitem. Vamos fazer? Não, a gente não precisa fazer porque isso já foi feito. Quando você aquece o mesmo metal a diferentes temperaturas, você vê a emissão de diferentes radiações ou de diferentes cores. E aqui tem um espectro de temperatura em função da cor emitida. Então, quando eu estou em uma temperatura muito negativa, a cor emitida é praticamente próxima ao preto. Ou seja, você não emite nada. Ou emite uma coloração próxima ali do vermelho. Conforme eu vou aquecendo o objeto, ele vai emitindo radiações com intensidades de cores diferentes. Então, passa pelo vermelho, depois passa pelo amarelo, depois passa pelo verde. O verde já está em 9.700 graus Celsius, até chegar no azul. Ou seja, o azul é a cor onde a temperatura é maior. Então, eu posso afirmar que o azul é a cor mais quente. O azul é a cor relacionada a onde tem a maior temperatura. Então, esse é um teste, um experimento que foi feito e foi verificado e ficou uma intriga. O que isso tem a ver com a estrutura eletrônica dos elementos? Por que átomos emitem cores diferentes? Por que os átomos, quando aquecidos a temperaturas diferentes, emitem essas cores específicas? Em contrapartida, enquanto a gente não resolve esse problema, a gente pode falar de algumas aplicações, de algumas interpretações. Como é que eu sei qual é a temperatura do Sol, se eu não consigo chegar até o Sol e medir a temperatura dele? Pela luz que ele emite. Ou seja, você concorda que se eu faço um experimento e sei que é a 10.000 Kelvin, ou a 9.000 graus Celsius, a cor amarela é a cor emitida? Então, se eu olhar para o Sol e souber qual é a cor da luz que ele emite, eu consigo estimar qual é a temperatura do Sol. Do mesmo jeito, se eu olhar para uma estrela e conseguir distinguir qual é a cor que essa estrela emite, eu consigo dizer qual é a temperatura provável dessa estrela. Então, a partir de alguns experimentos, criaram-se modelos matemáticos. E esses modelos matemáticos, hoje em dia, servem para a gente, por exemplo, identificar a temperatura dos corpos. Mais para frente, a gente vai ver que, identificando a temperatura dos corpos, a gente pode identificar que tipo de material está presente lá, porque cada material tem uma característica em relação à cor emitida e à temperatura emitida. Tudo bem? Voltando ao espectro, uma outra constatação experimental que a gente pode tirar, bom, a gente sabe que a velocidade de uma onda pode ser medida por essa relação. V igual a λ, que é a letra que representa o comprimento de onda, e ν, que é um Vzinho meio tortinho, que representa a frequência. É constatado que quanto maior a frequência de uma onda, e menor o comprimento dela, maior é a energia. Calma, como assim? Quanto mais a onda, oscila num espaço de tempo menor. E quanto menor é o comprimento de onda dela, ou seja, quanto mais próximos estão duas bordinhas da onda, maior é essa energia, né? A gente pode pensar em termos de frequência. Se está oscilando mais, é porque tem mais energia. Se está oscilando mais, significa que mais próximos vão estar dois picos dessa onda. Então, a gente tem uma maior energia. Sabendo disso, a gente pode olhar. Bom, conhecendo esse espectro, e conhecendo comprimentos de onda e frequência, a gente sabe que a energia é maior quando tem maior frequência e maior comprimento de onda. Então, a gente tem ondas de rádio, comprimento de onda grandão e baixa energia. Então, a gente tem uma energia e baixa frequência. Comprimento de onda elevado e baixa frequência. Então, a gente tem uma energia bem baixa. Não é à toa que as antenas de rádio disponibilizam o sinal para os aparelhos de rádio que estão na nossa casa, e esse sinal passa por nós sem causar nenhum problema. Imagina se a onda de rádio tivesse muita energia, estaria passando uma onda nesse momento, que passaria por mim e talvez causasse alguns problemas. Então, as ondas que circulam no ambiente, elas devem ter elevado comprimento de onda, baixa frequência, porque assim elas terão menos energia e não nos prejudicarão. Ok? Conforme a gente vai, micro-ondas. Micro-ondas também é uma onda de baixa energia. Ok? Apesar dela conseguir aquecer a água, é um mecanismo diferente, mas ela tem baixa energia. Ela consegue interagir com a água por algumas características particulares da água. Agora a gente chega na luz visível. Qual é a cor mais quente? Ou qual é a cor de maior energia? O azul. Então, a parte do azul, e do azul em diante, azul, violeta, a gente tem maior energia, e vermelho e infravermelho a gente tem menor energia. Se eu pegar, por exemplo, um controle remoto, e apertar esse controle remoto, ele vai funcionar emitindo uma radiação infravermelho daqui até chegar no receptor da TV, ou no receptor do rádio, para onde ele for. Essa radiação emitida é a radiação infravermelha. Por quê? É uma radiação infravermelha porque ela tem baixa energia. Eu não posso utilizar um controle que emita radiação ultravioleta, porque senão eu aponto para a pessoa e eu acabo danificando a pele da pessoa. Se a gente pegar a parte de cima, ou a parte mais elevada, a gente tem o violeta e o ultravioleta. Então, radiação ultravioleta. Geralmente, a gente associa a pele ou a danos causados na pele. E, posteriormente, a gente vai trabalhando com outras radiações. Raios-x, extremamente energético, ionizante. E a radiação, que são os raios-gama emitidos por núcleos radioativos, também extremamente energético. É por isso que as usinas nucleares têm um depósito específico do lixo nuclear e tudo mais. Só para relacionar, aqui a gente tem, por exemplo, aquelas lâmpadas de luz negra. Existem algumas que são simplesmente pintadas ou envolvem-se com uma espécie de papel celufane roxo. Então, a luz branca, que na verdade passa por um filtro e fica roxo. E existem as lâmpadas de luz negra que são capazes de emitir radiação ultravioleta. Então, acaba sendo um tanto quanto perigoso utilizar esse tipo de luz negra. Esse tipo que gera radiação ultravioleta. Então, se você for numa balada que tinha luz negra, cuidado! Que tipo de luz aquela balada está utilizando? E a radiação ultravioleta também está associada ao sol. E é por isso que a gente usa protetor solar. Protetor solar, ele cria uma camada na nossa pele em que a radiação ultravioleta ou ela chega na nossa pele e reflete, são os protetores solares de reflexão, ou ela chega na nossa pele e o protetor acumula essa energia e se destrói. Ou seja, ele se destrói evitando que a sua pele seja destruída. Tudo bem? Então, uma brincadeira que eu sempre faço é assim. Você vai numa balada que tem luz negra, passa protetor solar para evitar qualquer tipo de dano. Não, estou brincando. Obviamente, nenhuma casa noturna vai ter algum tipo de luz prejudicial ao seu usuário, acredito. Tudo bem? Mas, enfim, a gente deu um panorama geral a respeito do espectro eletromagnético. Então, as ondas eletromagnéticas são classificadas em termos de frequência e comprimento de onda. Comprimento de onda é uma medida de distância, é metro. Frequência é uma medida de um sobre segundo. Então, a velocidade de uma radiação eletromagnética pode ser determinada. A energia está relacionada a essas duas grandezas. A maior frequência e a menor comprimento de onda. Ok? Então, a energia de uma onda eletromagnética está associada a essas duas grandezas. Eu vou propor uma atividade só com exercícios a respeito de energia dos determinados tipos de onda. E aqui a gente tem o espectro, onde a gente tem ondas menos energéticas, ondas de rádio, TV, micro-ondas, infravermelhos, são radiações de pouca energia, até a gente chegar, passar por toda a luz visível e chegar no ultravioleta, raios-x, raios-gamma. São radiações de alta energia prejudiciais à saúde. Tranquilo? Bom, lembra do espectro do Newton? Do espectro do Newton, em que ele colocou o prisma sobre uma fonte de luz branca e ela decompôs em diferentes componentes da luz? Perfeito. Teve um outro cidadão que acabou fazendo o espectro, só que agora ele considerou o espectro a partir da luz solar, ou seja, da luz natural, que foi o Von Hoffman. Certo? Que é esse cara aqui. E aí ele percebeu alguns probleminhas. Quando você pensa no espectro, você acha que a luz vai do violeta até o vermelho e não há nenhum momento em que há brechas, ou seja, não há nenhum descontínuo. É uma situação contínua, então não há nenhum ponto vago. Assim que acaba uma, já começa outra cor, assim que acaba uma cor, já começa outra cor. E aí você tem um pontinho. O Von Hoffman, o Franz Hoffman, percebeu que, ao fazer isso com a luz natural, algumas partes ficavam pretas. Ou seja, algumas partes, é como se não existisse luz ali. Então, por exemplo, entre o amarelo e o laranja, a gente tinha duas franjas que parecia que nada existia ali. Ou seja, parecia que não tinha luz. E aí começa a se pensar, bom, será que a luz é contínua? Ou será que existem fragmentações da luz? Porque se a luz não for contínua, a gente tem um puta problemão. Então, como assim a luz pode ser dividida e tem pedaços que não tem luz? Porque como que a gente explica isso? Como que a gente explica que, entre uma cor e outra, tem um vazio de luz? É estranho pensar nisso. Então, esse foi um dos problemas levantados por Franz Hoffman. Isso já em 1800. Então, Newton estava em 1666. Muitos estudos sobre a natureza das ondas eletromagnéticas foram feitos. Em 1800, o Franz Hoffman fez essa proposição. E aí a gente vai começar a tentar entender de onde que emergem essas franjas de ausência de luz. Mas isso daqui a pouquinho no próximo vídeo.